Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Madras Editora apresentam Magias e Encantamentos Ciganos, de Elizabeth da Cigana Núbia, narrado por Naná Correia. Agradecimentos. Agradeço a Deus pelo sangue cigano que corre em minhas veias e em meu coração. Agradeço pelo dom da minha vida e por ter o merecimento de estar sempre acompanhado por esse espírito que é cigano e se chama Cigana Núbia. Agradeço a Deus pela espiritualidade que tenho e que tanto ajuda a mim, a minha família, a clientes e a amigos. Agradeço a todos os espíritos ciganos que me auxiliaram nesta obra de amor e ensinamentos, que levará a todos um pouco de aprendizado e de ajuda para quem precisar. Agradeço aos meus clientes e aos amigos queridos que tanto torcem pelo meu crescimento e minha felicidade. Agradeço às minhas filhas, Mona Lisa e Vanessa Aparecida, ao meu sobrinho Ricardo, meu marido Omar e a minha amiga Ercília Marques. Agradeço também, de coração, ao meu grupo Filhos dos Ventos nos Caminhos Ciganos, por estarem presentes em todos os momentos em que preciso e, principalmente, aqueles que estão comigo e que nunca se afastaram de mim por nenhum motivo. Agradeço aos meus sobrinhos Rafael e Rômulo pela forte energia de amor e de carinho que me passam nos momentos em que mais preciso, com tanta compreensão. Agradeço aos meus mentores espirituais que estão sempre ao meu lado, me dando força e proteção em todos os momentos de minha vida. Agradeço às estrelas do céu, ao luar, à chuva, à terra, à água, ao calor do sol, enfim, obrigada a toda a natureza. Obrigada, meu Deus, pela minha vida que eu amo. Eu, Elizabeth da Cigana Núbia, agradeço em especial aos meus amigos Neuza e Araquem, dois corações unidos pelos laços do amor que juntos estão sempre me apoiando, ajudando-me e fazendo a minha vida se tornar cada vez mais linda. Neuza, que com seu olhar firme e seguro e sua docilidade no modo de falar, tem sempre um jeitinho especial para tornar as coisas mais fáceis para mim. Uma amiga e um amigo que parece que Deus criou só para mim, moldados e feitos um para o outro, e que com a força do amor que une seus corações, conseguem realmente ser os meus anjos da guarda nas horas em que preciso. Dois amigos pelos quais jamais esquecerei de pedir a Deus por eles, nas minhas orações de amor e de agradecimentos. Neuza e Araquem, continuem sempre assim, ajudando a todos que os procuram, porque tenho certeza de que vocês dois são criaturas de Deus, enviadas ao mundo para ajudar as pessoas que, com amor e confiança, colocam em vocês a esperança de um amanhã mais feliz. Obrigada por existirem e por fazerem parte da minha vida. Eu amo vocês. Oração a Santa Sara Kali Santa Sara, minha mãe protetora, que está sempre ao meu lado. Eu te agradeço por todas as alegrias de minha vida, por eu ser uma pessoa tão feliz diante da misericórdia de Deus. Peço-te que pelas forças das águas, pelo brilho dos cristais, conserve em mim toda a alegria que sinto por ser Tua protegida. E permitas, com Tua proteção, que eu ajude a todos que me procurarem com uma palavra de amor e de carinho. Que eu nunca seja ambiciosa ou mesmo vaidosa por receber de Ti o carinho da fé que me faz forte e capaz de ajudar os que precisam. E que eu nunca deixe de ajudar os menos favorecidos, ensinando que pela fé tudo se consegue dentro do merecimento de cada um. Está sempre ao meu lado, Santa Sara, guiando-me, amparando-me e ensinando-me a cada dia como ajudar ao meu próximo. Aquece-me com Teu manto, reveste-me com Tua grandeza. Que o brilho das estrelas e da lua possa iluminar os meus caminhos, a minha vida e a vida daqueles que em Ti confiam. Que o calor do sol aqueça todos os corações com amor e que sejamos todos abençoados e iluminados com a luz do Teu doce semblante. Amém. Salve Santa Sara Kali. Elizabeth Núbia Oração à Cigana Núbia Minha Cigana Núbia, peço-te que, em nome de Deus, pela Tua força, poder e bondade, proteja-me. Ilumina os meus caminhos e ajuda-me, por meio desta luz, a encontrar a paz que tanto procuro. Traze-me o amor, a prosperidade, a felicidade, a saúde e o dinheiro. Faz-me trilhar em solo firme e fértil. Mostra-me o caminho da verdade na direção certa da realização de meus objetivos. Ajuda-me em minhas necessidades, em nome de Deus e da força do povo cigano. Cigana Núbia, que o brilho do Teu olhar ilumine a minha caminhada. Estende-me Tuas mãos e caminhe sempre ao meu lado, para que todos possam ver e sentir em mim a Tua presença em todos os instantes da minha vida. Assim seja. Elizabeth Núbia Oração à Cigana Mercedes Cigana Mercedes, com Teu olhar brilhante e forte que a todos encanta, com o barulho do Teu pandeiro que anuncia a Tua presença, com o brilho do Teu punhal que carregas em Tua cintura. Traga para nós a Tua alegria, o Teu cantar, o Teu bailar, o perfume das flores, para que nossas vidas se tornem tão belas quanto a Tua presença. Precisamos de saúde, de paz, de amor, de harmonia. Pedimos-te que interceda junto a Deus por nós e que na noite de lua cheia possas trazer para todos o brilho da vida e da prosperidade, envolvendo-nos com a força do amor cigano para que sejamos todos felizes, mantendo em nossos corações a presença de um amor verdadeiro. Passa o Teu pandeiro de fitas sobre nossas cabeças e faz-nos sentir a Tua força, tornando-nos fortes, corajosos, otimistas, para que assim tenhamos a certeza de um futuro feliz e próspero. Que tenhamos nossa mesa farta, nosso corpo forte e saudável e nossos corações sempre cheios de amor e de alegria. Cigana Mercedes, pelo brilho das estrelas e da lua, ilumina nossos caminhos e ajuda-nos a ser felizes, em nome de Deus e de Santa Sara Kali. Amém. Elizabeth Núbia Oração da Felicidade Eu mereço ser feliz. Tenho todo o meu corpo perfeito e agradeço a Deus por poder sentir o perfume das flores, ver o colorido da vida, sentir o paladar do alimento que sustenta meu corpo, caminhar e ser livre para ir aonde quiser, pois minhas pernas são perfeitas. Tenho amigos que me amam e posso sentir neles a alegria de quando nos encontramos. Penso positivo, sou positiva e sei que tudo posso a partir do momento em que acredito no que quero. Sou grata a mim mesma pela fé que tenho na mais pequenina intuição dada a mim por Deus. Acredito que a cada dia eu melhoro um pouco mais e, por isso, me valorizo pelas coisas boas que pratico. Sou sincera, verdadeira, segura e tenho certeza de que meu amanhã será ainda mais lindo. Eu amo me amar, pois sou criatura de Deus. Sei que às vezes eu choro e fico triste, mas não tenho vergonha de mostrar que também sou sensível e é na minha sensibilidade que encontro a fé e a coragem de que preciso. Não carrego comigo nenhum fantasma do passado. Vivo meu presente como dádiva de Deus e espero, tranquila, um futuro feliz, porque a minha felicidade eu guardo nas mãos de Deus. Tenho saúde, amor, amizades, trabalho, alegria e sou merecedora do poder maior de Deus, que se manifesta em mim pela minha fé e meu amor. Portanto, eu mereço ser feliz. Obrigada, meu Deus, pelo dom da minha vida. Amém. Elisabeth Núbia Oração do Pai Nosso Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, em louvor de todas as criaturas, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar, com o esquecimento de todo o mal. Não deixeis que venhamos a cair, sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos. Pois só em ti existe a luz, a fé e a esperança. Para todos nós. Amém. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. E aí Obrigado.